Oi amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu estou assim, com minha garganta ainda um pouco inflamada Com a cara de mais morta do que viva Mas eu não queria deixar de fazer esse vídeo Porque a gente já perdeu um vídeo do mundo gringo semana passada Eu postei uma história muito bonita E o vídeo deu erro Bom, eu expliquei a vocês, né? Sei lá, da metade pra lá, o vídeo ficou sem imagem, ficou preto Aí eu não consegui gravar de novo também O vídeo dela E eu fiquei muito chateada porque a história era muito bonita Mas hoje eu venho com uma outra história pra vocês Não tão bonita quanto aquela Mas eu acho que todas essas histórias estão tendo, assim Estão servindo de exemplo pra muitas pessoas Terem um certo aprendizado Eu sei que é muito difícil a gente se expor É muito difícil a gente falar quando algo dá errado É muito bom a gente falar só as coisas boas quando algo dá certo pra vida da gente Mas a gente sabe que a vida também tem seus altos e baixos Nem tudo, né? Dá tão certo E essas mulheres aqui através das histórias delas Elas estão ajudando muito outras mulheres E se ajudando também com os comentários de vocês Como eu sempre digo aqui no início dos nossos vídeos Gente, as histórias são diferentes Pessoas diferentes, culturas diferentes Então, claro, a história dela serve de exemplo pra muitas de nós Mas não quer dizer que a sua história vai ser igual a dela Nem no mal, nem no bom sentido Entenderam? É só uma história Vamos lá Essa aqui, ela colocou e ela falou que eu poderia falar o nome dela Então Ela falou o seguinte Que... Ela é de Mato Grosso Ah, tá! Ela falou que eu poderia falar o nome dela Mas como eu não falo o nome de nenhuma de vocês Eu também decidi não falar o nome dela Mas vamos lá Ela falou Oi, Dani Sou do Mato Grosso Em janeiro de 2009 Conheci um italiano no Rio de Janeiro Onde eu estava de férias E ele também Nos conhecemos na praia Em um domingo de muito sol Saímos daquela noite Jantamos Nos divertimos muito Mas na terça-feira seguinte Voltei para o Mato Grosso E ele na outra semana Voltou para a Itália Ficamos nos correspondendo Por quase um ano Até que decidimos Que eu iria para a Itália É muito difícil, né, gente? Relacionamento, assim Você se corresponder tanto tempo com uma pessoa Você logo quer encontrar aquela pessoa, né? Você quer estar lá junto dela logo Bom, ela fala aqui Que ela chegou na Itália em 2010 Seis meses depois Se casaram E logo engravidei Quando meus bebês nasceram Sim, bebês Eram gêmeos Meu marido começou a mudar O comportamento dele Completamente Aquele momento Tão lindo Tão esperado Estava se tornando um pesadelo Meu marido Meu marido saia todas as noites Voltava para casa bêbado Eu sozinha com duas crianças Ele nunca me bateu Mas usava de um relacionamento abusivo comigo Me colocava para baixo Falava que eu estava gorda Que eu estava feia E que se arrependia todos os dias De ter casado com uma mulher como eu Claro que eu entrei numa depressão profunda Não comia Nem banho eu queria tomar Eu não tinha forças para nada O pouco de forças que eu tinha Eu cuidava dos meus filhos Passei um inferno Não lembro de ter um dia de sossego Em três anos Até que um dia Uma vizinha Vendo a minha situação Resolveu me levar a um psicólogo Com seis meses de tratamento Eu já estava me sentindo bem melhor Tirei forças Me separei dele Peguei meus filhos Fui viver num quarto Mas nunca tive tanta paz Em toda a minha vida Dani Quis contar minha história Para você E para que as mulheres Que passam o que eu passei Saibam que se vocês hoje Acham que não tem mais forças Vocês tem sim É só procurar dentro de você Hoje refiz minha vida Trabalho de enfermeira Meu ex-marido sempre vê os filhos Mas eu nunca mais quis Qualquer tipo de contato com ele Ele levou a minha vida Ao inferno Me levou ao fundo do poço A única pessoa que eu falo É com a minha ex-sogra Mas ele tem sido um bom pai Mas foi um péssimo marido Minha vida sentimental até hoje Está abalada Há seis meses conheci um médico Que trabalha no mesmo hospital que eu Estamos saindo Mas não sei se um dia Eu ainda conseguirei me entregar 100% a alguém novamente Dani, muito obrigada pelos seus vídeos Acompanho sempre o seu canal Um beijo Você é maravilhosa Te amo Gente, eu fico muito feliz Com a mensagem de vocês Mas vamos lá Olha gente Violência Não é só a violência física A violência psicológica Talvez ela seja Tão Ou até pior Do que a violência física Claro que nenhum tipo de violência é bom Mas a violência física Ela acaba com a pessoa Essa nossa amiga aqui Quase acabou com ela Ela entrou em depressão Ela teve que se tratar Imagina uma pessoa Falando o tempo inteiro Que você está gorda Que você está feia Que você não presta Que você é isso Que você é aquilo Sabe o que acontece? Você acaba acreditando naquilo A gente acredita nas coisas Que as pessoas falam da gente Sabe? Então você tem que saber Que filtrar muito isso Eu falo Isso acontece muito no YouTube A gente fala muito de haters no YouTube E eu falo assim Se você não tem psicológico Para aguentar certas coisas Não venha para o YouTube Porque você vai acabar absorvendo O que as pessoas falam de você Eu até hoje absorvo algumas coisas Que as pessoas falam de mim Não tudo Mas algumas coisas sim Então A violência psicológica Ela acaba com uma pessoa Sério Ela acaba com uma pessoa E para você se refazer disso É muito complicado Leva tempo Mas eu posso dizer o seguinte Que você vai superar isso Um dia você vai olhar para trás E você vai conseguir superar Você já está em tratamento Você já está superando E outra coisa Lembre-se Que os homens também são diferentes Esse papo que homem é tudo igual É mentira Os homens são diferentes Tem homem que não vale nada Agora tem homem que vale muita coisa Tem homem que realmente Quer ter a mulher dele ali do lado Quer ter uma família Quer te dar carinho Quer te dar amor Então assim Claro como tem mulher também Que não vale nada E tem mulher que vale muita coisa Não vamos também só falar de homens Já falei Se tiver algum homem Com alguma história Manda para a gente também Que a gente vai contar E não aceite gente Nenhum tipo de violência Eu falo que eu só nasci agarrada No cordão umbilical da minha mãe Não nasci agarrada ninguém Então Eu acho que a única Pessoas no mundo Que você nunca pode se separar É seus filhos Sabe? Que você tem que estar ali Sempre por eles Fazendo, morrendo Sei lá Agora Homem Tem mulher aí Que mata filho Por causa de homem Essa semana mesmo Na Globo Tinha Não sei se vocês viram Um casal até americano Que a menininha Falou que ela chamava idiota Porque eles só chamavam ela de idiota Espancavam ela todo dia A menina E o cara é padrasto Da menina E a mãe Deixava que Gente Um dia se um homem Encostar a mão no filho meu Eu nem sei Eu capo ele eu acho Entendeu? Eu já fico nervosa Então assim Não deixe a vida de vocês Sabe? Acabar Por causa de De relacionamento abusivo De violência doméstica Você pode ser feliz Novamente Ai Dani Mas eu não trabalho Eu tenho não sei o que Gente Pra tudo Dar um jeito Nessa vida Agora você vai ficar O resto da sua vida Com um homem Tem mulheres novas aí Ai eu não sei Porque ele é o pai Dos meus filhos Ele é o pai Dos seus filhos Sim Ele vai continuar Sendo o pai Dos seus filhos Agora Daí você tem que levar Porrada todo dia Daí você tem que Ficar ouvindo coisa Todo dia Sabe? Acabando com sua saúde mental Ele tá lá no bem bom E você vai ficar louca Entendeu? Então eu acho isso Eu acho que Graças a Deus Ela conseguiu sair desse cara Graças a Deus Ela procurou tratamento Ela teve alguém Pra ajudar ela Porque essa mulher Poderia ter se matado Ela poderia ter feito Alguma loucura com ela Né? Então eu digo pra vocês O seguinte Não há mal que dura Pra sempre E ninguém É insubstituível Nessa vida Se hoje você tá Com uma pessoa E você acha Nossa, essa pessoa É insubstituível Deixa eu apanhar Aqui com ele Porque é melhor Apanhar com ele Que sozinha Mentira Pode ter certeza Que é algo muito melhor Às vezes Que você tá te esperando E você tem que Se dar essa chance Porque tem muitas mulheres Também que às vezes Não conseguem O cara Fode tanto a cabeça Dessas mulheres Que elas acabam Acreditando Que elas são Hororosas Que elas não conseguem Fazer mais nada na vida Que a vida delas acabou Que a vida delas Depende dele Cara, sua vida Não depende de ninguém Sua vida depende de você Você quer mudar a sua vida Você tem que mudar A mudança tem que começar de você Não é de mim Não é de fulano Não é de ciclano Vai começar de você De dentro de você Tá bom? Bom, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Dá um joinha Compartilhem Se inscrevam no canal Vocês ajudam muito o canal Gente Dando joinha Ah Como tá todo mundo aí falando Que os vídeos Das atualizações do YouTube Não tá aparecendo Pra todo mundo Tem aí embaixo Do inscreva-se Tem um Uma esferazinha Aperta ali E ali você Assinala Pra receber Todos os vídeos Ou se for pelo celular Tem um sininho Assinala aí Que o vídeo chega pra você Ou então Corre aqui no canal Todo dia Porque pode ter certeza Que quase todo dia Tem vídeo aqui no canal Pode passar Às vezes um dia Sem ter Mas vocês sabem Que eu coloco vídeo Pelo menos de segunda a sexta Sabe domingo Eu não tô colocando muito Que eu tiro pra estar Com meu maridão Mas de segunda a sexta Tem vídeo aqui no canal Falou? Beijo pra vocês Fiquem com Deus E Ah Semana que vem Vai ter vídeos bem legais Hein? A partir da semana que vem Porque eu vou viajar Vou vlogar E não sei se eu vou conseguir Postar de lá pra vocês Porque toda vez que eu viajo Eu não consigo internet boa Mas me acompanha aí No Instagram Arroba Dani Delanos Snapchat Dani Delanos Facebook Dani Delanos Que com certeza Eu vou estar postando Muita coisa de lá Beijo no coração de vocês E até nosso próximo vídeo Tchau